Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamiris, a Rússiane de Matos Rezende. Ela é diretora da Legião Feminina de Combate ao Câncer, aqui da nossa cidade de Moarama, no Paraná. E nós vamos falar, é claro, né, de bazar. Tudo bem contigo, Rússiane? Olá, Tamiris, é um prazer estar aqui com você. Ai, gente, eu estava até comentando com ela, eu estou com tanta saudade, meus amigos. Estávamos com saudade, com certeza. E daí, minha amiga, vamos falar um pouquinho da Opecã, você como diretora agora, como que está aí? Nós vamos ter bazar este final de semana. Exatamente. O bazar é um bazar solidário com produtos que foram apreendidos pela Receita Federal. Então, temos, assim, inúmeros produtos. O que que tem mais, assim? Báculos, perfumes, matérias de internet, produtos de internet, roupa, muita roupa. Então, assim, é variado. Nós estamos com inúmeros itens. Nossa. Então, o bazar vai acontecer na sexta e no sábado, são em horários diferentes. Na sexta-feira, inicia uma da tarde até as 20 horas. E no sábado, inicia às nove da manhã até as 17. Ah, que horário bom. Excelente. Exato. A gente tentou cuidar para o pessoal que trabalha no comércio, no horário comercial, conseguir também, né? Aproveitar. Frequentar e aproveitar lá o bazar. Nós não vamos distribuir senhas. Vai ser por ordem de chegada. Devido à pandemia e à questão da organização, não vão entrar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, vai entrar a cada 15 pessoas. Entra as 15 da fila, faz a compra, vai ter um determinado... Vamos estipular um tempo para essa pessoa fazer as compras. Conforme vai saindo, vai entrando outras pessoas. Ótimo. E os preços vão variar de quanto a quanto? Ah, e tem mercadorias de cinco reais até setecentos reais. Nossa. Tem de tudo que é valores. E, muito importante, a pessoa só consegue comprar com o CPF. Ah, entendi. Porque é emitido nota fiscal de todos os produtos. Isso é obrigatório? Obrigatório. Obrigatório. Então, e cada pessoa compra até setecentos reais. Pode comprar até setecentos. É, é o valor máximo por CPF. Sim. Então, a pessoa tem que ter o número, o documento do CPF, senão a gente nem entrar não entra, né? Porque senão não consegue fazer a compra. Sim. Vamos imaginar, eu vou lá e eu compro para setecentos reais. Certo. Mas só que eu gostei de um produto que custa setecentos reais, que é alguma coisa da internet, que essas coisas são mais caras. Certo. E daí? Não, você pode levar esse produto de setecentos reais. Eu posso levar também. Pode, pode. Tudo claro, mediante CPF, tudo registradinho. Exatamente, com nota fiscal. Ai, que bom. Estamos esperando aí um sucesso nesse bazar. Agora, o que foi apreendido? É bastante ou é muito? A mercadoria é grande? É a quantidade? É a quantidade? Olha, porque na verdade essa mercadoria estava em Cascavel. Foi Cascavel que conseguiu que ganhou essa mercadoria. Sim. Então, eles nos enviaram para cá. Na verdade, eu não vi essa mercadoria, porque estavam em cem caixas. Nossa, você viu a lista do que tem. Exatamente. Cem caixas fechadas dessa mercadoria. Tem bastante coisa também. Nossa, imagina a relação dos produtos. Aham. É de cansar. Aham. Amanhã nós vamos estar na organização, cuidando. Ai, que bom, gente. Nós, nossa equipe, as legionárias, né? Junto com os colaboradores do hospital. Vamos estar organizando para ficar tudo prontinho para sexta-feira, uma hora. Estarmos de portas abertas para receber população, Moarama, região. Que nada mais é em prol do hospital UOPECAM. Sim. Para ajudar no tratamento dos pacientes. Então, na verdade, é o convite que a gente quer fazer, que a gente quer deixar, que a UOPECAM quer deixar para vocês. Que colaborem. Vamos prestigiar o bazar, que é o primeiro bazar que a UOPECAM está fazendo e o Moarama. Né? Vamos. Nossa, e grande, ele é grandioso. E lembrando, né, Luciane, mês que vem é Natal, né? Já é Natal. Então, por que não já comprar o presente para aquela pessoa que você gosta, né? Que você ama. Ah, uma coisa que eu não falei. É na Casa da Amizade, o local, né? Ah, é na Casa da Amizade e não na UOPECAM. Exatamente. É na Casa da Amizade, sexta e sábado, em horários diferentes. Horários diferentes, mas assim. Toda a UOPECAM, mas o Rótari também, como sempre, né? Uma parceria nos ajudando. Sempre, né? E cedeu a Casa da Amizade para a gente fazer o bazar. Agora, para fazer o bazar mesmo, a Casa da Amizade é ótima, porque o salão é grande. Dá para você fazer, né? Exatamente, o percurso. Sim, você faz um círculo de mesas e as pessoas ficam em volta, olhando tudo. Depois, claro. Sim, eu já busquei Verinha Borges para ajudar, né? Verinha, socorro, como é que a gente vai fazer? Me dá as dicas, que ela, né? Já tem toda a experiência, já fez bazar lá, né? Aí ela já... Obrigada até, Verinha. Abraço para você, Vera. Obrigada. Por nos ajudar. É, então não esqueçam. Sexta-feira da... Sexta-feira das 13h. Das 13h. Das 13h. Às 20h. Às 20h. Dá uma hora da tarde. Às 8h. Às 8h da noite. Para quem, né? Não entendeu. E no sábado, nós temos... 9h da manhã. 9h da manhã até as 17h. 5h, exato. Então, até as 5h da tarde. Olha o horário bem flexível, um horário bom mesmo, para que todos vocês podem, né? Possam comprar aí, às vezes, um produto que você sonhava inteira, você tá lá, né? Com preço bem baixinho. Sim. E não esquecer de estar de máscara. Máscara, CPF, tudo bonitinho. Isso. A gente vai estar oferecendo o álcool em gel. Vamos tomar todos os cuidados necessários, né? Não precisam se preocupar. Sim. Todos os cuidados em relação ao Covid. Ótimo. Então, aí está o nosso bazar. Agora, e nosso banco de perucas? Nós estamos com um banco bom, estamos bem abastecidas de peruca. Não está faltando perucas. Não está faltando, que além da oficina de perucas daqui de Marama, que é a Associação de Senhoras de Rotariano, que cuida, nós temos uma voluntária também de São Paulo, a Mariana, que vem todo mês, busca cabelos, leva a São Paulo, ela tem uma equipe de voluntárias que costura essa peruca e traz as perucas de volta para a gente. Vocês estão... E cabelo? Cabelo tem. Então, graças a Deus, temos muitas doações. Praticamente todo dia chega um tufo de cabelo para a gente. Nossa, gente, que bom. Muito bom, muito bom. Então, nós ficamos um tempo parados, né, Tamiris, por conta da pandemia. Então, a sala, a nossa sala lá da Legião ficou fechada. Não deixamos de assistir o paciente em momento algum. Colaboradores do hospital contribuiu e nos ajudou na distribuição de cestas básicas, que aumentou demais o número de cestas básicas durante essa pandemia. muita gente desempregada, muita gente sem conseguir trabalhar, então aumentou muito. Não ficou sem assistência os pacientes. Nós continuamos entregando as cestas, os lenços, máscaras também, a gente está doando. Aquelas almofadas para quem faz cirurgia de mama, que remove a mama, para o apoio do braço. Fraldas, então a assistência e agora a Legião, graças a Deus, estamos novamente com as portas abertas, podendo ter esse contato mais próximo, mais direto com o paciente. Produtos alimentícios, vocês estão ainda, sempre precisa, né? Sempre, exatamente. Como que vai montar a cesta se não tem? Exatamente, muito mais. Inclusive, se quem estiver nos assistindo e tiver interesse de fazer doação de alimentos, nós sempre estamos precisando, ainda mais agora, que é final de ano, natal. Então, acredito que vai aumentar ainda esse número de doações de cesta. Nós sempre estamos aí fazendo campanha, buscando. Muitos produtos aumentaram o valor. Então, quem também estiver nos assistindo e tiver interesse em doar, pode ligar no hospital, pode ir até o hospital, entrar em contato com a gente. A gente busca. O que que menos ganha na doação de alimentos? Agora, ultimamente, o que está menos ganhando é o arroz. Também, né? O arroz. Tem que pendurar um saquinho no pescoço, como uma joia preciosa. Arroz, o leite. Às vezes, assim, nós temos quantidade, quando alguma empresa faz alguma campanha bacana, aí vem uma quantidade legal. Mas agora o arroz, ultimamente, é o que... Não, realmente, subiu muito. Está precisando mais. Tudo subiu, mas o arroz foi muito, muito, muito. Mas estamos aí, provavelmente vamos lançar alguma campanha agora para o fim de novembro, para arrecadação, para deixar o dezembro e o janeiro, né? Com uma quantidade suprido. Exatamente. Agora, a agenda das pessoas, por exemplo, no hospital do câncer, tem crescido, não crescido? Ou não tem aparecido tantos doentes? Tem, Tamires. Tem. Continua aparecendo. Tem. Pessoas jovens, muitos jovens. Nossa. Inclusive, estamos no novembro azul. Exatamente. Vamos dar uma puxadinha aí, um gancho. Novembro azul, que é a orientação da prevenção do câncer de próstata, né? No homem, que o homem não precisa ter esse medo do toque, de se tocar, de se cuidar. Então, vamos aproveitar esse mês, né? E vamos buscar, porque a prevenção é o melhor remédio. Não podemos esperar acontecer para buscar. E é verdade, né? Então, a todos os homens agora, nesse novembro azul, que busquem essa orientação, essa prevenção. Os homens são bem temerosos ainda, né? Muitos, né? Melhorou bastante, mas ainda são temerosos, né? Ao exame de próstata. E que não pode. Sim. De jeito nenhum. Então, outubro rosa das mulheres, novembro azul dos homens. Nós devemos receber até o médico urologista lá da UPCAM, dentro de poucos dias. E para falar sobre o novembro azul. Então, fiquem atentos, homens. Que nós gostamos de vocês também. A gente traz o médico para falar de vocês também, tá? Com muito amor e muito carinho, que vocês merecem também. Vamos dar uma reforçada no nosso bazar. Vamos, então. Gente, presta atenção. Dia, data, tudo. Vamos lá. Então, nosso bazar solidário da UPCAM, de produtos apreendidos da Receita Federal, acontecerá no dia 6 e 7. No dia 6, sexta-feira, das 13 às 20 horas. E no sábado, dia 7, das 9 às 17 horas. Então, por favor, comunidade, região, vamos colaborar com a UPCAM. Vamos colaborar com o nosso paciente de câncer no tratamento desse paciente. Então, convido todos vocês a participar desse bazar, que vai ter produtos fantásticos. Imagina. Luciana, obrigada. Que Deus abençoe grandemente, minha amiga. Muito bom te ver. Fico muito feliz em ver. E eu muito agradecida de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com você. Você sempre parceira da UPCAM. Sempre está com a gente. E esperamos poder contar com você. É nosso trabalho social também, né? Com certeza. Nós também temos que fazer. Um beijão para a sua mãe. Manto. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês que tem mais matéria. Tchau. 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 Tchau.